Música Bora Ronaldo Samoleza Aí Leandro Olá Carlos Vamos aí Ronaldo Bora Ricardo Vamos, vamos Aê Josmar Bora Pilar Não desanima Aproveita, tem poucas Vamos Mari, vamos Copu Bora Jair Segura Pode estar, segura Aproveita pra sorrir Essa é leve, vamos aproveitar A gente tem poucas Bora Cida Isso aí Fernanda Aproveita a subidinha Aproveita, é pouca asfaltada Isso aí gente Se diverte Se diverte Vai lá Opa, cuidado Bora Bora Vamos lá Valpê, você que é bonito Bora Você acha que é fácil ficar lindão Você acha que é fácil ficar lindão Você acha que é fácil ficar lindão Você acha que é fácil ficar bonitão Não é Portário Acho que é fácil ficar bonitão É, tem que sofrer muito Olha o carro Você acha que é fácil ficar lindão Você acha que é muito fácil Você acha que é só que é muito Você acha que é muito Obrigado.